Hey, what's up everybody? Eu sou o Teacher Jeff, o seu professor de inglês online e na aula de hoje a gente vai aprender a gíria to be balling to be balling Antes de tudo, vamos aqui aprender a pronunciar essa palavra, tá? Então, vai ser assim, ó Ball 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 Lean 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 Balling 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 Então, como você pode ver, muitos deles falam só assim, ó Balling Balling Mas a forma certa, escrita, é assim, ó Com G, tá bom? Então, balling Balling é a pronúncia, é a mesma Vamos dar uma olhada aqui agora na definição Primeira definição é To play basketball To play basketball Isso, jogar basquetebol Então, vamos dar uma olhada aqui na frase do Post Malone When I started balling, I was young When I started balling, I was young Então, quando eu comecei a jogar basquete, eu era novo Dá uma olhada aí na música Vamos dar uma olhada aqui em outro exemplo, ó Josh costumava ser bem legal, mas desde quando ele começou a jogar basquete e entrou para o time da escola, ele virou um idiota Beleza? Então, balling, jogar basquete Outra definição aqui, outro significado de balling To be full of money, rich possessing an abundance of money, possessions, property or other material goods Então, estar cheio de dinheiro Ser rico possui muito dinheiro, propriedades e outros bens materiais, né? Então, a gente pode meio que traduzir isso aí como ostentar Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos Ele mora em Beverly Hills, dirige um Porsche Ele costumava ser pobre, mas agora está ostentando Então, he lives in Beverly Hills and drives a Porsche He used to be poor, but now he's balling Beleza? Vamos ver aqui outro exemplo Her mother gave her a new car and now she keeps balling with her friends Her mother gave her a new car and now she keeps balling with her friends A mãe dela deu um carro novo e agora ela ficou ostentando com as amigas E essa foi a aula rápida de hoje, galera Se você gostou desse conteúdo, você pode acessar no Spotify, tá? Botar lá The Teacher Jeff Show Ou no YouTube, ou no Instagram, arroba Teacher Jeff E você ainda pode acessar o meu site, teacherjeff.com.br Lá você vai encontrar vários materiais exclusivos Inclusive, você pode escutar os áudios, baixar e estudar quando quiser Tudo bem? Vejo você na próxima aula e foi um prazer ter a sua audiência hoje Bye, bye